Música Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos E seja bem-vindo a mais um Análise High Speed E no programa de hoje, irei falar sobre a primeira etapa da nova temporada da Gold Classic Então já sabe, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações E claro, nos siga em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Portal High Speed TV Temporada nova, velhas emoções Foi assim que a gente pode descrever o que foi a primeira etapa da nova temporada da Gold Classic Categoria que tem transmissão aqui no Portal High Speed Que cada vez mais angaria novos fãs Para 2021, a primeira etapa Lembrando que cada etapa da Gold Classic possui duas corridas Para essa nova temporada Foi decidido que o início dela coincidiria com a Mil Milhas Chevrolet Absoluta Ou seja, a Gold Classic seria uma preliminar da Mil Milhas do Brasil 2021 Com muitos pilotos e carros que participariam da prova de longa duração E a etapa dupla teve sua primeira prova no sábado de manhã Poli dos Casarini O Denilson e o Deninho E essa familiaridade continuou na primeira volta Os Casarini mantiveram a primeira e a segunda colocação Mauro Kern partiu para cima de Paulo Louco Enquanto que Marcos Índio teve problemas Barbato foi tocado por Antônio Junqueira Ficando atravessado na pista Depois de um tempo A fila da frente manteve-se em solidez E enquanto a fila da frente estava tranquila, sólida O bicho pegava no pelotão de trás Disputa alucinante entre Fracaro, Sala e Domenech Cássio Cortes e Correa travaram um duelo cinematográfico entre seus fuscas Um duelo gaúcho também Mauro Kern avançou sobre Denísio Casarini e ultrapassou E o Denísio posteriormente acabou tendo problemas Assim, a disputa ficou entre Deninho Casarini, Paulo Louco e Mauro Kern Caio Lacerda fez uma excelente pilotagem a borda de seu Audi Mantendo um bom ritmo E a 52 segundos do fim Mauro Kern teve problemas nos S's do Senna Mas conseguiu se recuperar a tempo de uma maneira brilhante E finalizou no top 3 Vitória de Deninho Casarini Com Paulo Louco em segundo e Mauro Kern em terceiro Na parte da tarde rolou a segunda prova E lembrando, na primeira estava um calor insuportável Na segunda, como é de costume no clima louco do verão paulistano Caiu uma chuva torrencial Mas o calor continuou nas disputas Novamente, pole do Deninho Casarini Na largada da segunda prova, o Paulo Louco foi pra cima do Casarini Mas Rubens Kliwer e José Carlos Franzoi o superaram Destaque para o Kliwer, que veio de 11º lugar para a segunda Em razão da chuva, muito spray foi levantado Dificultando assim e consideravelmente a visibilidade dos pilotos Várias rodadas no S do Senna por conta da água Após rodadas, intervenção do safety car E depois, em termináveis minutos, enfim a relargada Destaque para Denizio Casarini, que subiu de produção E chegou até mesmo a alcançar o segundo posto Giovanni Almeida fez também uma ótima pilotagem A bordo de seu Audi, embora tivesse alguns problemas E após uma segunda série de rodadas e passeios na Brita Mais um safety car Nos minutos finais, mais tensão Todos em uma condução mais conservadora para evitar acidentes E foi diante desse cenário Que Denizio Casarini ganhou a segunda prova Com Roberto Lacombe em segundo E José Carlos Franzoi em terceiro Lembrando que era para o Franzoi ter sido o segundo Mas ele teve uma punição de 20 segundos E com isso caiu para a terceira E aí galera, gostaram do vídeo? Então já sabe, se inscreve no canal Curva, compartilhe, comente E ative o sininho para receber as nossas notificações E claro, nos siga em nossas redes sociais Facebook, Instagram, Portal Raispi TV Tchau e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho